Música Bom dia, buenos dias! Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, sabores da Europa Culinária pessoal! Receita nova no canal! Música Vocês colocam dentro o leite condensado Coloca o leite, vou dar uma misturadinha aqui, ó Para economizar, para não ficar o leite condensado O leite O leite de coco Música Música Depois em seguida, vocês colocam o coco ralado Os ovos Música 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 Vamos fazer o caramelo Coloquei a água, o açúcar E vamos deixar aqui derreter para virar um caramelo, ok? Música 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 Pessoal, está pronta a nossa sobremesa Olha que delícia, olha que delícia, gente Que maravilha Música 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 Beijo 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 Música 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 Oi gente Oi gente, tudo bem? Então, agora a gente está indo para uma ilha muito legal Eu vou mostrar tudo para vocês E a gente tem que colocar máscara obrigatória Então, vamos lá Então, vamos lá Tô levando o cachorro do meu amigo E ele, tipo, ele é mais pesado que eu Porque, tipo, quando vocês me verem pessoalmente Eu sou pequenininha e eu sou muito leve Aliás, meu amigo tá levando todo o pequenininho aqui E a gente vai para a ilha Gente, olha só que lindo aqui Que, tipo, a gente está esperando agora para pegar o navio Acabei de chegar na ilha Olha só Olha, a água é cristalina É muito linda, muito linda Eu estou, tipo Eu nunca vim numa ilha na minha vida Eu estou, tipo, muito chocada É mesmo muito lindo Tipo, tem muito verde Dá muito para respirar Aqui é muito bom Com essas máscaras e tudo faz muito bem E olha E nós vamos subir as escadas Para ver onde é que vai levar Gente, é muito linda Olha só tem verde Eu estou tão feliz de estar aqui E foi um presente que ele me ofereceu Olha Tão chocada É tão bonita essa ilha Olha só Todo verde Todo canto Eu estou me sentindo na floresta amazônica Vamos embora agora Passei o dia inteiro na ilha Eu fiz piquenique A gente nadou na água Muito bem E, tipo, agora a gente tem que ir A gente chegou aqui Era o quê? Era 11 horas da manhã Agora são 6 horas da tarde E a gente tem que ir embora Depois de ir mais Mais e menos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.